TV Câmara, Campinas. TV Câmara, Campinas. O senhor Renato Landim de Souza, por proposição do vereador licenciado Carmo Luiz. Convidamos para compor a mesa, representando aqui o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta solenidade, o vereador Cláudio da Farmácia. Convidamos também Masayuki Saito, presidente da Associação Religiosa Nanbei Roganji Brasil Betsuin, representando aqui o reverendo Bonshobatas, que é superintendente da Missão Sul-Americana de Budismo, Shinjorden Otani, e da Associação Religiosa Nanbei Roganji Brasil Betsuin. Convidamos também Masao Moria, presidente da Associação Budista Higashi Roganji de Campinas. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado de hoje, senhor Renato Landim de Souza. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Cláudio da Farmácia, para declarar aberta esta solenidade. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, para entrega da medalha Arautos da Paz ao reverendo Renato Landim de Souza. Convidamos os presentes para a execução do hino nacional brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do hino da cidade de Campinas, com letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. Ouvindo em grandes margens plásticas de um povo heróico grado retomante, E o sol da liberdade em raios corrigidos, brilhou o céu da pátria nesse instante. Seu peinou dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Ouvindo em grande margens plásticas de um povo heróico grado retomante, E o sol da liberdade em raios corrigidos, brilhou o céu da pátria no chão da pátria. Ouvindo em grande margens plásticas de um povo heróico grado retomante, de amor e esperança a terra desce. Seu famoso céu desonelido, a imagem do cruzeiro esplandece. De grande ver a própria natureza, Espeiras forte e pavido no nosso, E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, Entre outras mil és o Brasil, pátria amada, Dos filhos deste sol das margem, Tchitim, pátria amada, Brasil. 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 Música 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 Relacionamos a presença de João Laje, assessor parlamentar, representando aqui a deputada estadual Célia Leão. Ah, os senhores podem se sentar. Enviou justificativa de ausência com cumprimentos ao homenageado, Romeu Santini, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região e ex-presidente desta casa. Com a palavra, o vereador Cláudio da Farmácia para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado de hoje. Ilustríssimo senhor reverendo Renato Landim de Souza, o qual cumprimento o público presente, telespectadores da TV Câmara. As demais autoridades religiosas presentes, o reverendo Boucho Obata, superintendente da Missão Sul-Americana. O senhor Masayuki Saito, diretor-presidente da Associação Religiosa Nambei Anganji, Bentesuim, São Paulo. A senhora Kazuko Nakata, vice-diretora-presidente da Associação Religiosa Nambei Angai, Bentesuim, São Paulo. A senhora Margarida Nakaoka, diretoria-presidente da Associação Flor Lótus. O senhor Massal Moriá, diretor-presidente do Templo Budista Nambei Angai de Campinas. E a sua senhora Setizuku Shioda, diretora-presidente do Departamento Feminino. Hoje é dia 8 de abril, também comemorando o Dia Mundial do Budismo. E para comemorar, estamos realizando aqui essa ascensão solene. Assim, o nosso homenageado de hoje, o reverendo Renato Landim de Souza, não me estendendo mais, depois do nosso homenageado, vai contar um pouco a sua história. Do Budismo, muito obrigado a todos. Passo a palavra ao nosso cerimonial. Neste momento, teremos a entrega da medalha Arautos da Paz ao senhor Renato Landim de Souza, por sua contribuição à defesa da vida e da paz. Aqui está a entrega. Obrigado. 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 Convidamos à tribuna para fazer uso da palavra o nosso homenageado, Renato Landim de Souza. Obrigado. 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 Acho que bis tarde, polina vai ver quem está. As revoz vou começar a dar meu favor. Todos juntos. Samgamsaranam Gacchami. Samgamsaranam Gacchami. Samgamsaranam Gacchami. Buts Nikishita temmatsuru. O Nikishita temmatsuru. So Nikishita temmatsuru. Tomo Buda, o sábio iluminado, como meu refúgio. Tomo Dharma, os ensinamentos búdicos, como meu refúgio. Tomo Sanga, a comunidade búdica, como meu refúgio. Mais uma vez, bom dia a todos. Só para orientar as pessoas que talvez não conheçam um pouco do budismo. Eu acabei de falar o Tissarana, uma língua no sânscrito, que é uma língua antiga da Índia, usada para escrever todos os textos sagrados. E, logo em seguida, com o mesmo significado, eu falei em japonês. E, por último, na nossa língua, em português. Tomo refúgio no Buda, o sábio iluminado. Tomo refúgio no Dharma, os ensinamentos. Tomo refúgio na comunidade. Ou seja, comunidade. Eu acho que, na realidade, eu estou apenas representando aqui hoje a nossa ordem religiosa. do templo budista Higashi Honganji. Gostaria muito de contar a história do budismo desde a Índia, passando para a China, passando para a Coreia, indo para o Japão e até chegar aqui ao Brasil. Mas, antes, eu gostaria de apresentar quem é o templo budista Higashi Honganji de Campinas. Eu sempre tive isso na minha mente. Uma andorinha só, ela não faz verão. Um missionário sozinho também não consegue nada. Então, hoje, nós estamos aqui representando o templo budista Nambei Honganji de Campinas, que é representado pelo nosso presidente e diretor de São Paulo. E também está o senhor Saito Masayuki, representando o nosso superintendente da missão sul-americana, tanto no Brasil quanto no Paraguai e na Argentina. E também está presente o senhor Masao Moriya, presidente do templo budista Higashi Honganji de Campinas. E também está aqui presente o pessoal do judô, representado pelo professor Edmilson, que vem fazendo um trabalho muito bonito em nosso templo, trabalhando com muitas crianças jovens, trabalhando a questão que eu acho linda, trabalhando o ser humano, transformando o ser humano. E também está presente aqui o pessoal do ninjutsu, representado pelo professor Humberto, que recentemente tem iniciado suas atividades em nosso templo. E o nosso templo também está aqui presente os alunos da nossa escola, nosso centro de idiomas, que nós também realizamos no nosso templo, ali no Jardim Chapadão. Está representado pelos alunos de Nihongo, os alunos de inglês, os alunos de inglês, os alunos de coreano e os alunos de sânscrito, que é a língua em que eu ministro no templo budista, ali no Jardim Chapadão. Bom, hoje, dia 8 de abril, se comemora o nascimento do Buda, o nascimento do Buda histórico. O Buda, ele nasceu mais ou menos há 2.500 anos atrás, onde hoje é o Nepal, na realidade, fronteira do Nepal com a Índia. Ali nascia o Buda Siddhartha Gautama, assim que ele era chamado. Ele era um príncipe, com todos os seus momentos de luxo, suas riquezas, mas, mesmo tendo tudo isso, algo faltava em seu coração. Algo estava vazio em seu peito. Então, ele decidiu iniciar a busca, a busca da verdade, conhecer a si mesmo. Então, ele deixa o castelo, na época ele era casado, tinha um filhinho chamado Rahula, e ele deixa a família e vai buscar, tentar encontrar o ensinamento, algo que satisfazia o seu ser, algo que satisfazia o seu eu. E ele passou por vários treinamentos, vários ensinamentos, e, em uma determinada época, depois de muita meditação, debaixo da árvore chamada árvore de bode, que significa árvore da sabedoria, ele alcançou a iluminação. Ele se encontrou consigo mesmo. Eu acho legal que tem um filme chamado O Pequeno Príncipe, O Pequeno Príncipe não, O Pequeno Buda, desculpa, O Pequeno Buda. E lá ele conta um pouco a história das tentações que o Buda teve no momento que ele estava fazendo a sua meditação. No filme mostra, em um certo momento, na hora que ele está lá na posição de meditação, aparecem várias mulheres bonitas que tentam tirar ele daquele momento de meditação, da concentração dele. E aí ele está ali firme, e, de repente, como ele vence essa tentação, elas acabam se transformando em bruxas, de lindas se tornam bruxas. E aí tem um momento que vem um grande exército, e esse exército lança flechas, e nas pontas das flechas coloca um fogo. E esse exército lança essas flechas sobre ele. No momento que essas flechas chegam perto dele, elas se transformam em pétalas de flores. E aí tem um momento, que eu acho o momento mais bonito, é o momento em que começa a chover, e ele está lá num processo de meditação. E tudo está contra ele, querendo fazer com que ele saia daquele período de meditação, para atrapalhar. E aí começa a chover, e aí vem uma naja enorme, e ela vai assim e abre, e protege ele da chuva. E aí, termina a chuva, ela retorna novamente. Conforme vai por ela na chuva, ela vai retornando novamente. E aí tem uma poça de água, e é onde ele olha, ele abre os olhos, e ele vê o seu próprio reflexo. Ele olha assim, ele estende a mão, aí vem uma outra mão de dentro da poça d'água, e ele puxa essa... ele mesmo, né? Ele puxa ele mesmo, ele encara ele mesmo, e fala, foi você que sempre tentou me tirar da minha meditação, mas agora eu te venço. E ele se transforma aquela coisa... a outra imagem dele se transforma naquela coisa roupilante, né? Aquela coisa feia, né? Então, o que que essa história quer contar para a gente? Na realidade, ele estava lutando com o seu próprio ego, né? E aí, quando ele reflete ali, né, o seu próprio rosto, e ele fala, você que estava tentando me vencer, ou seja, o meu ego estava lutando comigo, mas agora eu te venci. E é onde ele alcança a iluminação. E eu acho que essa é a luta de nós, seres humanos, né? A luta contra o nosso ego, que não é tão fácil. E que tem muitos que, às vezes, nem aceitam essa questão de ter o ego, mas todos nós temos. O Japão, no Japão, a Índia, né, depois de um bom tempo, passou esse ensinamento, ele começou a ir para a China. E lá na China, começaram a traduzir vários textos, né, do sânscrito para o chinês, os ensinamentos budistas. E, durante muito tempo, o budismo floresceu na China. E aí, ele acabou indo para a Coreia. E, naquela época, a Coreia não era como um país que é hoje, né? Na realidade, são dois países, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte. Naquela época, era reinado. E o budismo, como forma de presentes, o rei, na época, vamos dizer, desse império, né, na Coreia, deu de presente para o imperador japonês alguns textos budistas e algumas relíquias budistas. E, na época, o imperador, ele ficou muito tocado, muito emocionado pelo ensinamento budista. E aí, ele começou a patrocinar, né, esse estudo, mandando vários missionários até a China para estudar o budismo e, depois, trazer novamente para o Japão. E o Japão, né, hoje, naquela época e hoje também, né, existe seis grandes escolas budistas. Nós temos o Tendai-shu, Shingon-shu, Jodo-shu, Jodo-shin-shu, Zen-shu e Niti-ren-shu. Para o Brasil, né, vieram as escolas budistas Shingon-shu, Jodo-shu, Jodo-shin-shu, Zen-shu e Niti-ren-shu. A ordem na qual eu pertenço se chama é da escola budista Jodo-shin-shu, na realidade, Shin-shu Otani-ha. O Shin-shu Otani-ha, nossa instituição, nossa ordem religiosa, tem mais de seis mil templos budistas no Japão. Também temos templos budistas no Havaí, nos Estados Unidos, Argentina, Paraguai. na América do Sul, o Brasil é o que contém, né, tem mais de 22 templos budistas, né, ou seja, nós estamos além dos Estados Unidos, Havaí, Argentina e Paraguai, contendo aí mais de 22 templos budistas, incluindo Estado de São Paulo, Brasília, Paraná, Amazonas, entre outros. O nosso ensinamento, né, ele foi fundado, cada escola budista, geralmente, tem como base o ensinamento do Buda, Siddhartha Gautama. E aí, quando foi para o Japão, cada mestre interpretou o ensinamento budista de uma forma. e lá, no Japão, né, a nossa ordem, o ensinamento da nossa ordem foi interpretado pelo mestre Shinlan Shonen, né, ele que transmitiu o ensinamento do Nembutsu, a essência do budismo, de uma forma mais simples e mais clara que as pessoas poderiam entender. Né, claro que o Brasil, o budismo veio para o Brasil com os imigrantes para cá, trazendo em suas malas os altares, os ensinamentos, o conhecimento, vamos dizer assim, milenar. Né? Eu sou da cidade de Pereira Barreto, região noroeste do estado de São Paulo, da região de Aracatuba. e foi lá que onde começou toda a minha história, a minha vida relacionada ao budismo há 23 anos atrás, né, hoje eu estou com 37, eu comecei com 13, 14 anos, né, o que um jovem de 13, 14 anos pensa hoje, né, então nessa época para mim foi uma época muito importante na minha vida, então eu vou contar um pouco a história, né, quem sabe, contando um pouco a história da minha vida, eu acho que vocês poderão entender o que é o budismo. Bom, há 20 e poucos anos atrás, é, falecia, assim, uma pessoa que para mim foi muito importante na minha vida, né, há 20 e poucos anos atrás, falecia o meu avô, né, o pai da minha mãe, e o meu avô para mim, eu era pequeno, mas eu lembro muita coisa ainda, né, foi uma pessoa muito importante para mim, eu lembro que às vezes eu venho de família muito humilde, bem simples, e eu lembro perfeitamente que na época, a gente quando é criança, né, quer comer doce, né, quer comer muitas coisas gostosas, mas naquela época a gente só tinha esse momento, assim, de fartura muito grande, né, era mais no Natal e no Ano Novo, né, e esse avô, que ele fazia questão de sempre a família estar reunida, né, ele fazia muita questão disso, né, então, quando não era o Natal, o Ano Novo, quando não era na nossa casa, era na casa dele, então ia sempre invertendo, né, se o Natal era na minha casa, na casa dos meus pais, o Ano Novo era na casa dele, ou quando não, o Natal na casa dele e o Ano Novo na casa dos meus pais. Naquele momento, né, a minha família não tinha muitas condições, às vezes ele chegava de madrugada em casa e já colocava uns brinquedos debaixo da cama, né, eu lembro um dia bem claro, eu sou do tempo da lamparina, né, quem pegou a lamparina aqui? Ela chamava do famoso vidrinho de fogo quando era criança, né, a lamparina, que não tinha luz, não tinha eletricidade no sítio, e aí, meu avô chegava de madrugada, colocava os brinquedos debaixo da cama e falava assim, papai, não chegou, não chegou, vocês não estavam aqui, né, vocês estavam dormindo, e aí, não tinha como acordar vocês, então, ele foi embora, e meu avô era um senhor bem, assim, afrodescendente, né, bem negro, de mais de dois metros de altura, mas era aquele avô muito carinhoso, né, e o fato de eu ser o primeiro neto dele, além de neto, afiliado, né, ele me cativava muito, né, me agradava muito também, né, mas, chegou um momento que o nosso papai Noel faleceu, né, que era ele, e para mim, aquilo foi uma perda muito grande, intenso, né, porque era aquele papai Noel que, para nós, vou ser sincero, o brinquedo era importante, mas não tanto, eu acho que, para nós, naquela época, mais, sabe, aquelas coisas gostosas de criança, né, para comer, sabe, e o carinho dele, né, e eu lembro até hoje, quando o velório, naquele tempo, fazia-se o velório na casa, né, hoje faz no velório municipal, naquele tempo era na casa, e foi um velório, assim, muito triste, sabe, e, claro, qual velório que é feliz, né, não tem, né, mas foi um velório, assim, muito triste, né, os filhos dele, né, meus tios, minha mãe, né, muito desesperados, choravam muito, né, aquilo me marcou muito, porque era uma pessoa muito querida para mim, e no mês, no mês não, na semana seguinte, praticamente, foi muito perto, né, nós perdíamos também o pai do meu patrão, na época, né, praticamente, numa semana faleceu meu avô, e, numa outra semana, faleceu o pai do meu patrão, na época, o pai do meu patrão, se chamava, é, Nobuo Takano, e o pai dele se chamava, é, Shigeru Takano, inclusive, está representado aqui pelo filho, o senhor Tadal, e pela esposa, a senhora Keiko, né, o senhor Tadal está ali, é, o meu patrão não pôde vir, né, meu ex-patrão, eu falo patrão ainda, né, meu ex-patrão, ele não pôde vir, é, e aí ele está no lugar, como irmão, e da família Takano, representando. E, quando nós chegamos no velório, né, que também fomos à noite, na época também na casa, no momento que nós chegamos, parece que tudo na vida, né, os pontos se ligam, vai se ligando, né, só que a gente não entende o que acontece na nossa vida, só que a gente só vai entender quando a gente está lá na frente, a gente vai depois vai ligando os pontos. No momento que a minha família chegou, lá no velório, chegou o Bonsan, em japonês fala Bonsan, né, que é o missionário budista. E o missionário budista, ele começou a recitar os textos sagrados, junto com as pessoas que estavam lá, e foi tão diferente, sabe, tinha cântico, tinha muita música, né, o texto que eles recitaram, que é o Shoshin Ghe, ele tem um ritmo muito bonito, é um poema, na realidade é um poema. E se eu olhava no olhar das pessoas, dos familiares, tinha tristeza, mas, ao mesmo tempo, tinha também aquela coisa de serenidade, como se fosse assim, estamos tristes pela perda, mas faz parte da vida, né, não tem como, né, vamos fazer a nossa parte. E aquilo me comoveu de uma tal forma que eu só ficava no pé do meu ex-patrão, né. Na época, já, não entendia japonês bem, né, mas já comecei a estudar um pouquinho, sabe, naquela época, que acho que quem tem quase a minha idade vai lembrar, na época do Jaspion, Jiraya, Tendmans, Freshmans, né, que tinha aquelas músicas, né, em japonês, bonita, as lutas, né, contra o mal, e eu achava muito bonito aquilo, sabe, tanto é que hoje eu percebo, né, que parece que não se faz mais desenho como antigamente, né, os desenhos de antigamente eram muito aquela coisa assim, amizade, né, respeito, companheirismo, um ajudar o outro, né, quem nunca assistiu aqui, o He-Man, She-Ra, né, que sempre tinha um ensinamento no final, tinha uma moral, aí hoje eu percebo assim, que os desenhos de hoje é mais aquela coisa, combate, 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 eu tenho que matar, eu tenho que matar, né, eu tenho que aniquilar, na realidade, eu tenho que aniquilar o adversário, eu acho que os desenhos de antigamente traziam mais, um pouco de ensinamento, né, e aí, eu ficava no pé do meu ex-patrão, né, seu Nobu, o nome dele é Nobu-o, né, mas a gente ficava lá, no interior a gente só chamava seu Nobu, seu Nobu, então, como é que funciona para aprender um pouco do budismo, né, da gente chamando o senhor? Ah, eu não sei nada, Renato, só falava assim, eu não sei nada, aí eu falei assim, ah, mas me ajuda, eu queria, eu queria entender, né, tá bom, eu vou te apresentar uma senhora, né, e ele me apresentou a senhora Sagako Toyoda, que foi a, uma senhora assim, vamos dizer assim, uma mãe espiritual para mim, que foi ela que me conduziu para dentro do ensinamento budista, e naquela época, eu tentava usar o japonês para tentar agradar, né, para ver se se me ensinava mais, né, e aí, eu tentei conversar com ela, de uma forma, nirongô, né, usando naquela época, não estava um nirongô, um japonês assim, da bom, fluente, mas eu tentei falar para ela, expliquei o porquê que eu estava ali, né, na casa dela, tal, tal, e conforme eu falava, mais ela ficava, sabe, ficava mais assim, impressionada, e aí, tá, eu vou ensinar para você, aí um dia ela me levou no templo, e começou a, a incitar junto comigo os textos, na hora que ela começou a incitar aquele texto, me lembrou de volta, né, no velório do pai do meu ex-patrão, aquele sentimento de novo, foi um sentimento assim, tão profundo para mim, que os pelos do meu corpo levantavam, de tão emoção que dava, eu não sabia o porquê, eu não entendia o porquê, né, e aí, nós começamos a, a estudar, mas eu era aquele, aquela, eu acho que, eu era aquela criança, eu acho que não, até hoje sou assim, né, eu gosto de saber os porquês, né, o porquê da coisa, e aí eu começava a fazer tanta pergunta para ela, tanta pergunta, tanta pergunta, que ela falou assim para mim um dia, Renato, eu acho que não consigo mais responder para você, eu acho que é melhor você virar missionário, mas se você virar, se você quer virar missionário, eu vou te ajudar até o fim da minha vida, ela falou desse jeito, lembro até hoje, né, e aí, parece que é uma coisa, né, é, terminei a faculdade, lá em Pereira Barreto, sou formado em letras, português, inglês, e como curioso, gosto de línguas, então, por causa do budismo também, a gente fala o japonês, coreano, o inglês, né, que eu acho que já está se tornando meio que obrigatório já, e o sânscrito, que é uma língua sagrada antiga da Índia, usada nos textos budistas, e aí, quando eu terminei a faculdade lá, em, na minha cidade, em 2005, em 2004, não, em 2005, em 2005, eu vim para cá, para Campinas, e, quando eu vim para Campinas, a convite de um missionário amigo, que me conheceu em São Paulo, hoje ele está em Basto, Matsuda Sensei, Hiroshi Matsuda, a convite dele, eu vim para Campinas, olha só como é que a vida vai ligando os pontos, né, na realidade, era para, depois de terminar a faculdade, era para ir para São Paulo, para o Beto Suín, para a nossa matriz, sul-americana, aqui no Brasil, lá em São Paulo, mas, como há um tempo atrás, eu tinha conhecido esse missionário, lá em São Paulo, uma vez ele me liga, e fala assim, em vez de você ir para São Paulo, vem aqui para Campinas, porque ele só falava japonês, né, então, você me ajuda, você fala japonês, português, na hora da cerimônia, na hora que eu for falar o sermão, eu falo em japonês, e você traduz para mim, em português, falei, ok, ótimo, né, é, mato dois coelhos com uma cajada só, né, aperfeiço, né, melhoro o japonês, é, e aprendo mais o budismo, e foi o que eu fiz, vim para Campinas, e aí, é, comecei a lecionar no colégio Dom João Nelly, dando aulas em português, inglês, e, no final de semana, eu ajudava, o ajudava, é, lá, em, no Terá, no Templo Budista, durante as cerimônias, é, e aí, passou-se o tempo, eu precisei sair, saí, e, e ele foi mandado para Bastos, né, e aí, o Terá, o nosso Terá de Campinas, ficou sem bonsã, ficou sem monge, ficou sem missionário budista, né, e aquilo me dava uma dor no peito, porque é um lugar muito bonito, eu sempre falo que a comunidade Nikkei de Campinas ainda não percebeu a relíquia que a colônia japonesa tem em Campinas, porque é uma chácara, vamos dizer assim, é uma chácara enorme, cheia de jardins japoneses, com lagos, com carpas, cheio de verde, praticamente quase no centro de Campinas, então, gostaria muito que, futuramente, né, a comunidade Nikkei, a comunidade japonesa de Campinas, não deixasse perder, porque eu não sei há quanto tempo eu estarei em Campinas, eu gostaria que eles não deixassem perder essa preciosidade que temos aqui em Campinas, que foi deixada há 45 anos atrás, por todos os antepassados, por todos aqueles que batalharam, que doaram um pouquinho, né, que foram lá doando a sua mão de obra, se não doavam em dinheiro, doavam a sua mão de obra para construir esse templo, um lugar que, futuramente, pode ser até usado como ponto turístico de Campinas. Gostaria muito que as nossas autoridades também pudessem conhecê-lo para ver a importância desse lugar na história de Campinas também. E aí, na época, né, a matriz não podia mandar missionário para cá, e cada vez mais o nosso templo budista sendo tomado pelo Matagal. Aquilo doía muito, era muito triste ver aquilo, né, e aí, mas sempre, às vezes, eu estava lá para ajudar, né, vamos lá, né, e aí, uma época, a diretoria do templo convidou, por que não fica você o missionário? Você gosta, né, mas na época também não era missionário oficial, né, aí eu falei, bom, se vocês conversarem com a nossa matriz em São Paulo, se eles autorizaram, eu participo, eu ajudo, vou tentar juntos, mas não sozinho, com todos, vamos caminhar todos juntos. E aí, eles conversaram em São Paulo, aí eu recebi uma autorização e, junto com a diretoria do templo de Campinas, nós começamos a administrar. E o meu sonho sempre foi, eu sempre deixei bem claro para a diretoria e para todos, eu não faço nada sozinho, tudo o que eu vou fazer, eu sempre estou consultando alguém, eu sempre estou conversando com algum diretor, seja de Campinas, seja de São Paulo, ou até mesmo do Japão. Sempre conversando, e sempre passando o sentimento de colaboração, companheirismo, companheirismo, como eu disse, uma andorinha só, ela não faz verão. Então, todos juntos. E o meu sonho maior, eu acho que, esse é o mal de professor, né, o professor quer ver a transformação do ser humano. E, com o tempo, a nossa ordem religiosa, nosso templo budista de Campinas, começou a trabalhar, 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 trabalhar. E eu acho que o marketing melhor, a propaganda melhor, é aquela que é feita de boca a boca, né? A gente faz um trabalho, as pessoas gostam e começam a divulgar. Então, quando eu entrei aqui em Campinas, eu tinha Campinas, Hortolândia, acho que Sumaré, Sumaré, há 10 anos atrás. Hoje, nós estamos com, depois de 10 anos de trabalho árduo, com todos juntos, nós estamos com Campinas e mais 12 cidades para cuidar. Aumentou o trabalho? Aumentou. Aumentou a responsabilidade? Aumentou. Mas eu amo isso. Eu amo o que eu faço. E, quando você ama o que você faz, não é serviço. Está no time. É divertimento. Assim dizia Confúcio. Confúcio falava assim, faça o que você ama, que você nunca vai trabalhar. Porque, se você faz o que você ama, isso é divertimento. Você já levanta da cama, da cama cheia de energia e disposição, para, vamos, ai, gambari macho, como dizem japonês, né? Vamos lá, vamos esforçar. Hoje eu acordei às 5 da manhã, já ligando para meio mundo hoje. Acorda, acorda, vamos levantar da cama e vamos lá ajudar. Aí, passou-se o tempo, também. Certo dia, me bate, lá no Oterá, um senhor, né? Trazendo também um projeto, uma ideia, um sonho. E esse sonho bateu com o mesmo, com o meu sonho, também. Bateu lá no templo, nas portas do templo, o professor, né, de judô, o professor Edmilson. E, ele expôs o sonho dele, transformar também o ser humano, trabalhar com respeito, né, com determinação, né? Nossa, a hora que ele falou aquilo, eu falei, nossa, respeito, determinação, dedicação, bateu com o que eu penso. É isso. E aí, claro, como eu disse, eu não faço nada sozinho, eu tive que conversar com o pessoal da diretoria. E aí, eles aprovaram, e hoje, depois de oito anos, oito anos, né, de atividade no nosso templo, vocês podem ver crianças, né, adultos, mas a maioria também, muita criança, né, de poucas idades, ali, treinando judô. E a coisa mais linda do mundo, é ver aquelas criancinhas chegando ao nosso templo, e cumprimentando o sensei, abaixando, sabe, né, igual, igual, japonês, se faz essa, curvar, se curvam dessa forma, né, e dão a mão. E hoje o trabalho dele é tão imenso, que os pais, são os pais que, né, incentivam, às vezes no começo a criança não quer ir, não, você vai, você vai, né, porque a gente vê a transformação das crianças. Gente, é que nem eu sempre falo, se nós queremos uma sociedade melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, nós temos que transformar nossas crianças. se eu quero uma sociedade melhor para o meu filho, eu tenho que ajudar a transformar as crianças que estão ao lado dele. hoje somos nós que estamos conduzindo a sociedade. amanhã serão essas crianças que irão conduzir a sociedade. a coisa mais linda é estar no Japão e ver como funciona quando as crianças pequenininhas vão para a escola. sempre tem uma criança, sempre tem uma criança que não é tão grande, mas um pouquinho mais velha que as outras, que levam as crianças para a escola. claro que sempre alguém está olhando, alguém adulto vendo, observando. já é dada a responsabilidade para a criança desde pequenininho. Ou seja, olha, você tem essa responsabilidade, você tem essa incumbência. E o que eu achei mais bonito é que muitas pessoas de idade, aposentadas, no Japão, levantam cedo, sabendo o horário que as crianças passam ali, porque lá no Japão tem a rua específica onde passam as crianças que vão para a escola. eles levantam cedo e ficam observando as crianças que estão passando. Olha só a diferença. Ou seja, qual é o pensamento das pessoas de idade? Se hoje eu estou aposentada, é graças aos jovens. Porque são eles que estão conduzindo a nossa sociedade. A transformação, volto a dizer, a transformação do ser humano. Ou seja, transformar pedra em ouro. Alquimia. Acho que essa é a verdadeira alquimia. Lapidar o ser humano. E aí, com o passar do tempo, nós também, apareceu um outro rapaz. Hoje não é um senhor, agora é um rapaz. Apareceu também, batendo nas portas do templo. e falou, olha, eu gostaria de usar o espaço aqui, que é um espaço muito bonito, um espaço bem oriental. Eu gostaria de ensinar, né, algo sobre o ninjutsu, a arte do ninja. E aí eu falei assim, não, vamos conversar. qual é o seu objetivo, qual é o seu objetivo, o que você pensa, mesmo? E ele falou, olha, eu penso em transformação do ser humano. É isso que eu penso. Aí eu volto a dizer, olha, os pontos se conectando novamente, né? Quando eu ouço essa palavra, transformação do ser humano, me atrai muito. E aí ele passou o projeto dele, né, muito bonito. Eu falei, ok, vamos esforçar juntos, mas eu preciso passar para a diretoria. A diretoria aprovada, vamos caminhar juntos. E foi passado para a diretoria, foi aprovado, e eles também estão com as aulas de ninjutsu, né, sendo realizada pelo professor Humberto. E aí, para mim, né, que fico responsável pela, pelo tempo, juntamente com a diretoria, eu também, há 10 anos atrás, eu quis também abrir a escola, escola não, um centro, né, de línguas, que eu também pudesse trabalhar com o ser humano, não a questão linguística, somente a questão linguística, mas a questão também de transformação. E aí nós abrimos o curso de japonês, coreano, inglês, e também temos o curso de sânscrito, ensinando o básico, né, no nosso centro de línguas. E com isso, cada vez mais, a realização, ela, né, fica, ela se, vamos dizer, se realiza. Porque a impressão que eu tenho de lá, eu não estou sozinho. Como eu disse, uma andorinha só não faz verão. Somos um grupo. Estamos todos juntos. E se perguntem pra mim assim, se perguntarem pra mim, Renato, o que que o budismo trouxe pra você? A minha resposta é, o budismo, ele não me deu bens, ele não, vamos dizer assim, não me deu coisas materiais. O budismo Shin, o ensinamento do Nembutsu, ele trouxe pra mim o sentido da minha existência, o sentido da minha vida. No budismo Shin, nós temos uma palavra muito profunda, que se chama Ho Om Kan Sha. Essa palavra só de ouvir, o sorriso já vai lá em cima, né? E os japoneses também, só de ouvir essa palavra, Ho Om Kan Sha. Né? Já bate um sentimento muito forte aqui no nosso coração. O que que é Ho Om? Nosso Buda, a imagem que nós temos no nosso altar, não é a imagem do Buda histórico. Como eu disse, o Buda histórico se chamava Siddhartha Gautama. E, antes do Buda falecer, né? Ele falou, ele faleceu com 90 anos de idade, ele falou assim, não se apegue a mim, se apeguem àquilo que dá sentido à vida de vocês. Foi essa última mensagem que ele deixou aos monges. Então, a estátua, a imagem que nós temos no nosso templo, na realidade, é a imagem do Buda. Mas não é o Buda histórico, mas missionário. Buda não significa, não é aquela, não é o Buda lá? Porque tem muitas pessoas que confundem o Buda com aquela imagem daquele gordinho, que o pessoal coloca dinheiro ali de moedinha, não tem nada a ver. Aquele lá é o, é uma divindade da religião taoísta, da China, que é o deus da riqueza. Mas muitos acham que aquele é o Buda. Então, o Buda histórico é o Buda Siddhartha Gautama. O que significa Buda? Buda significa, vem do sânscrito, Buda, que significa o desperto, o iluminado. Então, não é o nome dele, é o adjetivo. Assim como Jesus Cristo. Jesus é o nome. Cristo é o salvador, é o ungido, é o Messias. Então, Buda é o desperto, o acordado para a vida, o que realizou a vida. Buda. Essa é a palavra Buda. Então, nós usamos o termo Buda para o Buda histórico, de carne e osso, e também usamos Buda que remete à ideia dos ensinamentos, à essência, o ensinamento que dá sentido à nossa vida. Então, a imagem que nós temos lá no nosso altar é uma imagem cheia de luzes, luzes aqui atrás, que são os 48 voltos, que representam uns 48 voltos do Buda Amida. Mas o que é Buda Amida? Tem o Buda Siddhartha, Gautama, o Buda histórico. O Buda Amida também é uma palavra que vem do sânscrito. Na realidade, essa palavra Amida tem duas leituras e dois significados. Amitaius e Amitaba, que tornou um só, Amida. Amitaius e Amitaba significa, sim, luz e vida infinita. Isso que significa Amida. Ou seja, sabedoria e misericórdia infinita. Então, quando nós recebemos essa, vamos dizer, essa luz, a luz de vida infinita, a luz de sabedoria infinita. Em japonês, fala mu-ryô-ko, luz infinita. mu-ryô-ju, ou seja, vida infinita. É o que dá sentido à nossa existência. É a nossa vida que sustenta a cada um de nós aqui. tem muitas pessoas que acham que, ah, eu vivo. Você não vive. Ninguém vive. Em japonês, em numbudias, nós falamos que nós somos vivificados. Em japonês, fala assim, ikiru wa ke janakute, ikasareteiro. Ou seja, eu não vivo, eu sou vivificado. e a nossa vida toda, ela é feita de goem. O que é goem? Condições, causas. Talvez a condição está latente dentro de nós. Aí, quando nós passamos por uma determinada condição, essa causa se torna incondição. Steve Jobs alguns meses atrás, eu estava estudando sobre ele e ele falava a mesma coisa sobre pontos de ligação. Às vezes, tem certas coisas que acontecem na nossa vida aqui hoje, a gente não entende. A gente só irá entender depois de um bom tempo. para eu me tornar missionário budista, levou praticamente mais de dez anos. E no começo, eu ficava assim, poxa vida, queria ir, né, para estudar, para me tornar o mais alto possível. Aí, sempre, sempre gostei de conversar com pessoas, assim, mais de idade do que eu, e ela sempre falava assim, tudo tem o seu tempo, tudo vai chegar o momento da sua hora. E aí, estudando também os ensinamentos budistas, eu comecei a refletir um pouco. Bom, enquanto esse momento não chega, eu vou me preparando, vou estudando mais, vou me preparando, vou estudando mais japonês, estudando mais o budismo. E aí, quando chegou a oportunidade de ir ao Japão para estudar, para formação de missionário, foi maravilhoso. Porque eu não tive tanta dificuldade, porque já havia um preparo aqui para mim. Quando eu voltei pela segunda vez, foi melhor ainda. Pela terceira vez, nossa, aprendi muitas coisas que na época que eu fui na primeira eu não tinha percebido. né? Então, isso, o que ensina para nós? Às vezes, nós perdemos algo aqui hoje, às vezes, não dá certo alguma coisa na nossa vida aqui agora, mas a gente só vai entender naquele momento que a gente perde algo, ou quando não dá certo algo na nossa vida agora, a gente não entende, né? A gente começa a reclamar, começa a queixar, por a culpa em todo mundo, menos de você, né? Põe a culpa em todo mundo, menos de você. Mas lá na frente, a gente vai entender, nossa, que bom que eu passei por isso, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria hoje condições de superar isso que eu estou passando agora, né? Tem um senhor no Alterá, no nosso tempo diz, que fala assim, né? em japonês que significa em português. O sofrimento é a semente da alegria. Estranho, né? O sofrimento é a semente da alegria? Ninguém quer sofrer, né? mas é quando a gente passa por tubulações na vida, por sofrimentos, por batalhas, por lutas, que a gente sabe o sentido da gratidão. A gente sabe o significado do obrigado, em japonês, é arigató. É quando a gente sofre na pele que a gente sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. E aí a gente entende, né? Esse sentido de gratidão. Obrigado. E como eu disse, o que eu sou hoje é graça a todos vocês. Na realidade, vocês que estão dando essa oportunidade a mim de estar representando aqui vocês. Eu fiquei muito comovido durante essa semana a união de todos lá no nosso tempo. Um grupo ficou responsável de limpar o alterá, o templo budista. Outro grupo ficou responsável de fazer a feijoada. Outro grupo ficou responsável de fazer o vinagrete. Né, dona Regina? Né, senhora? Com tombos e barrancos. Né? Nós vamos na correria. Mas cada um da sua maneira, do seu jeito. vamos colaborar. Porque nós somos uma família. É isso que é importante. Sem discriminação nenhuma. Ali no nosso templo budista, não vai só pessoas católicas, só budistas. Vão católicos, vão evangélicos, né? Vão pessoas de outras religiões, outras denominações. E eu sempre deixo avisado a todos os responsáveis das atividades. Não quero, né? Meu intuito maior aqui é transformar o ser humano. Trabalhar a questão do respeito, trabalhar a questão, né? Da dedicação, né? Da determinação, já está bom. Está ótimo. porque hoje, eu também como professor, hoje eu sou efetivo, também sou professor na cidade de Cosmópolis, hoje em dia as crianças não têm mais limites. Foram tirados todos os limites delas. E aí a gente vê também uma sociedade também sem limites. Um não respeita o outro mais, e assim por diante. então, eu peço a todos juntos, né? Não deixem de ser essa família que nós somos. Vamos caminhar todos juntos, né? Hoje também tem aqui, está presente também uma pessoa que com certeza me ajudou muito e ajudou o pessoal do templo também a restabelecer a questão da organização do Terá, dando, vamos dizer assim, um up a todos para que nós pudéssemos continuar com as nossas atividades. A senhora Vanda Okuma para mim foi, né, Vanda Sá? Foi uma pessoa muito especial também que, vamos dizer, deu um pontapé também junto com o pessoal da diretoria para organizar o nosso templo. e volto a dizer, o nosso templo está de portas abertas a todos, sem discriminação. Se alguém aqui presente tem o mesmo intuito, o mesmo sentimento de querer fazer algo pela nossa comunidade, pela nossa sociedade, pode me chamar. O templo está à disposição, porque o que nós podermos fazer, nós iremos fazer. Um pouquinho, nem que seja pouquinho, para contribuir um pouco para a sociedade do meu filho, para a sociedade dos amigos, dos amiguinhos do meu filho, para a sociedade, né, dos netos, de todos que virão aí pela frente. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos aqui hoje. gratidão. Esse é o termo essencial. Gratidão pelo que, sensei? Gratidão pela vida, pela luz que recebemos todo dia, por essa vida maravilhosa que nós recebemos todo dia. Ah, mas ele é cheio de problema, missionário. Mas esses são os problemas que fazem com que a gente se torne forte. É que nem a história do cavalo. Sabe a história do cavalo? Acho que alguém já deve ter ouvido que um cavalo, ele caiu num buraco e o dono do cavalo tentou tirá-lo do buraco, mas o cavalo não dava para tirá-lo de lá. Aí, o que que o dono do cavalo fez? Não vai ter jeito. Eu vou ter que tacar a terra para que assim ele morre de uma vez sufocado. E aí, conforme ele ia tacando terra, o cavalo ia subindo, ia subindo. E aí, onde o cavalo conseguiu sair do buraco. Ou seja, a nossa vida é a mesma coisa. Eu sempre falo que a nossa vida é como um eletrocardiograma, né? Quando você está lá no hospital, ele faz assim, naqueles altos, baixos, altos, baixos, né? Nós estamos vivos. Então, na nossa vida, nós também, nós temos nossos altos, tem momentos, nós temos nossos baixos. Que bom que nós temos isso. Sinal que nós estamos vivos. Porque o dia que ficar uma linha reta, nós já cumprimos nossa missão, aí nós retornamos para o outro lado. né? Então, volto a dizer, o que dá alegria à nossa vida é quando nós podemos fazer algo para a sociedade, para com o outro, para com o próximo. Essa é a verdadeira alegria. As outras alegrias, bens materiais, carro, casa, isso aí é uma verdade relativa, vamos dizer assim. é passageira, mas a verdadeira, a felicidade absoluta é aquela na qual nós encontramos o sentido da nossa vida e nós podemos fazer algo com o nosso próximo. Muito obrigado a todos. E de ódice. A ringatou. convidamos para fazer uso da palavra o senhor Massal Moria. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus que possibilitou todos estarem aqui presentes com saúde. Senhoras e senhores autoridades da Câmara Municipal de Campinas, agradecemos a homenagem ao monge missionário Renato Landin de Souza. Muito obrigado. Em nome da Sociedade Budista Nambê Higashirongandi de Campinas, agradecemos a homenagem. Muito obrigado. Deus que abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Cláudio da Farmácia para declarar encerrada esta reunião solene. Quero dizer que o vereador Carmo Luiz foi membro desta comissão honrarias da Câmara Municipal de Campinas e foi relator de vários projetos de lei e parabenizá-lo todos os vereadores autores dos critérios adotados. Ele também protocolou emendas ao orçamento da Prefeitura para eventos aqui no município. Infelizmente, nenhuma ainda foi aprovada, mas com certeza pedirei a ele para insistir nas próximas ocasiões para que futuramente elas sejam aprovadas. Apesar de ser cristão evangélico, respeito a todas e demais religiões, e sei que o budismo é uma das religiões mais antigas e respeitadas do mundo. Estou, neste momento, fazendo o meu papel como legislador, representando não apenas o vereador Carmo Luiz, mas também o presidente desta casa, senhor Rafa Zimbaldi. Não quero mais estender as minhas palavras novamente para beneliz o senhor Renato Landim de Souza ao nosso cerimonial. Funcionários desta casa, telespectadores da TV Câmara, declaro encerrada a presente reunião solene e comemorativa ao dia 8 de abril, Dia Mundial do Budismo. E boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado.